Olá pessoal, estou eu aqui de novo e gostaria de estar tirando minhas dúvidas a respeito de iscas artificiais. E aí, Rivaldo? Bora lá! Bom galera, a Paula está novamente aqui com a gente, fazendo mais um vídeo aqui, que também vai ajudar você aí, pescador que está iniciando, assim como ela, vou tirar suas dúvidas aí sobre iscas artificiais, onde usar, como usar, o que elas são, para que serve, como você pode distinguir elas na sua caixa de pesca, tá? Bom, vamos lá Paula, é o seguinte, isca artificial, existem três tipos na realidade, tá? Para cada situação de pescaria, temos as iscas que a gente chama de superfície, tá? Que são os plugues, feito em material de plástico, ABS, né? Ou injetados, tá? Que são esses aqui, e eles não tem a barbeira, pode ver que esse aqui não tem nada, né? Vocês veem que é um peixinho normal, sem nenhuma característica diferente. O pitão é bem aqui na frente, então indica que ele é uma isca de estique, tá? O que é estique? Quando você arremessar ela na água, ela vai ficar parada nesta posição, gente, assim, tá? Você vai dar o toque, ela vai ficar sempre em cima, senão você vai dar um toque, ela vai balançar, tá? Isso faz com que o predador, no caso o robar ou o tucunaré, ele saia lá de baixo e parta para cima, tá? Você pode ver que ela tem um rato. O que é o rato, hein? O rato são umas esferinhas que vão aqui dentro que fazem esse barulho. O rato serve justamente para irritar o predador. Tem vezes que o rato ele atrapalha, então tem iscas que não tem o rato. O dia que o peixe está mais manhoso, é aquele negócio, o dia que o peixe quer comer, com barulho ele vem rapidinho e ataca. Às vezes não, você tem que colocar uma sem barulho para ele vir para si, tá? Então, essa daqui é a famosa estique, isca de superfície, ok? Que trabalha lá em cima, na água, tá? Temos também uma isca que, para quem está iniciando, para você é ótimo, que é a de meia água. Tem um vídeo seu lá que a gente gravou, que você estava fazendo arremesso com umas iscas dessas aqui de meia água. Meia água por quê? Você arremessa, você tem vários jeitos de trabalhar com ela. Você dá um toque, tá? Ela vai trabalhar como se fosse um estique, vai subir. Ou você vem só recolhendo, ela vem nadando, também pode recolher mais rápido ou mais lento. É um trabalho também, normal, como se fosse um peixe ferido, nadando, fugindo. Ou então, você vem fazendo, dando toques de vara, de ponta de vara, e ele vem dando nados erráticos, tá? Então, essa daqui, tá gente? Para quem não está vendo aqui, a diferença dela é essa barbela, tá? Aqui também, ó. Ela tem essa barbela, que faz com que essa isca afunde, tá? E volte à superfície. E volte à superfície também, mas também ela nade abaixo da superfície, tá? É um detalhe também. Elas também são com aqueles rátule com ou sem. Então, você já sabe que essa é uma isca de meia água, certo? Temos mais uma isca que também pode ser usada como stick, porque ela também é uma isca de superfície. Agora, a diferença dela, galera, está aqui, ó. Ela tem uma boca chanfrada na frente, tá? O que acontece com essa boca chanfrada, Paulo? Você arremessa essa isca, quando você dá o toque nela, além dela provocar com o barulho, ela faz um turbilhão na água. Então, isso aí, o predador é como se fosse o manjar dos deuses, né? Ela está vendo que tem um peixe ali, o peixe deve imaginar ali embaixo, que tem alguém se alimentando no território dele. Então, um peixe territorialista, ele também vai atacar ou por fome, ou porque tem alguém comendo na área dele. O predador. Exatamente, o predador vai atacar, porque isso aqui se chama popper, tá? É uma isca chamada popper, ok? De superfície também, certo? Temos a zarinha. A zarinha, ela imita como se fosse uma cobrinha na água, também é de superfície, tá? Você arremessa ela e vem trabalhando ela em zê. Por isso que chama zara. De zê, de zara, tá? Ela também tem rato, também tem umas que não tem. Também irrita bastante. Tem até, o pessoal tem uma dúvida, acha que é só para Tucunaré isso aqui, tá, gente? Mas não. O robal também é da Tacano, também é azarinha, tá? Então, é bom você saber também. Bom, aí fica esclarecida aqui a parte de iscas tipo plug, tá? Então, isso que eu te mostrei aqui são plug, é o que a gente usa para galhada, ou então em pescarias mais desejadas aí do robal do Tucunaré, tá? Fora isso, nós vamos conhecer agora as iscas de fundo, que a gente arremessa no fundo. Você tinha me perguntado sobre o jig head, né? Isso. Então, o jig head é essa pecinha aqui, tá, galera? A gente andou falando, acho que em outros vídeos aqui, tá? Ó, é uma peça, é um anzol com chumbo, tá? Ela tem um chumbo aqui, o anzol tem um olhão aqui, que ele é posicionado justamente para a gente colocar aqui o nosso camarão, que nem esse aqui já está feito, ó. Aqui, ó, tá vendo? Sim. Onde a gente coloca o snap aqui, e o que acontece? A gente arremessa e espera tocar o fundo, a gente vai sentir a linha bater no fundo, e dá um toque, ou dois toques, e esse camarão levanta e começa a criar a vida, tá? Tem diversos tamanhos e também vários modelos aí no mercado. Esse aqui em especial é da TNT, e esse tem a Terratra, dá para ver que tem um vinilinho lá dentro. Uhum, tá? O que acontece? Você arremessa e faz esse trabalho, onde o peixe também ataca, gosta muito. É uma das iscas também, que é bom ter na sua caixa de pesca. Então, eu indico para você o camarão e até a isca de miágua, para quem está iniciando também, é uma ótima pedida, tá? Além disso, tem os shedzinhos também, tá? Esse aqui é um outro anzol, offset, que é uma outra montagem, que depois, mais para frente, você vai aprender. Mais uma isca de fundo, também adorada pelos tucunarets aí, aplicadas também nos robalos. É a peninha, gente, tá? Essa aqui, ela vem até com antirrosco, ok? Que é o mesmo trabalho do robalo. Sim. O que você pode fazer também é arremessar e vir trabalhando com ela na meia-água. Tipo, não deixa ela tocar no fundo e também vem trabalhando como se fosse um pluguezinho de meia-água. Você vem trazendo. Você joga, arremessa, dá um tempinho, começa a trabalhar e ela, o peixe também acaba atacando se ele estiver por meia-água, tá? Tem várias cores também, tá? Tem branca, vermelha, rosa, cores chamativas, ok? E a outra dúvida sua, também outra isca de fundo para pescaria vertical, né? Era os sapinhos que são chamados de jumping jig, tá? Esses aqui, né? E os tipo blade, né? Que é os em forma de peixes, né? Então, esses aqui, deixa eu tirar um aqui para você dar uma olhadinha. Vou tirar um desse. Tira um, aproveita e ajuda eu aqui, ó. Tira um sapinho desse para você ver. Já aproveita para dar uma olhadinha. Esse aqui, é quando você está em cima do barco, ou então até mesmo em costeira, esse caso aqui. Você arremessa ele e você trabalha como se fosse o camarão, no fundo. Só que aí você não vai usar isso aqui. Não posso usar um peso. Ele já é um peso. Ele é feito de chumbo. O que você vai usar? Essa peça aqui, ó. Chama suporte hook, tá? Ou o anzol também direto. Tem outras montagens aí, eu também mostro aí para o pessoal dar uma olhadinha, tá? Isso aqui. Como é que você faz? Você vai pegar aqui. Não esse, que esse é grande, tá gente? Só estou mostrando para ela, tá? Também fica de exemplo para você. Vai pegar aqui, ó. Vai colocar ele aqui. Ó, assim, ó. No caso, no snap lá, na hora, né? Você coloca primeiro o sapinho. E detalhe, tá? O sapinho, tá galera? É bom aprender, ó. Vou colocar aqui, ó. No detalhe, tá? O sapinho, ó. Tá vendo aqui? É meu snap, né? Que está vindo aqui da minha linha da carretilha. O sapinho, os olhos dele são para baixo, tá? Sempre para baixo. Porque o peso dele, ó. Você repara, é uma gota. Ele parece uma gotinha. Ó. O peso dele está bem para cá, não tá, Paula? Tá. Então, ele vai descer assim. Tá. Não pode ser ao contrário. E aí, você coloca aqui, ó. O suporte hook. Só isso. E fecha o snap. No caso, aqui na ponta, não põe nada. Você também pode montar. É uma outra variação. Você pode colocar um, como é que se diz? Um split ring, que eu vou explicar para você, que é isso aqui, ó. Aí, você tem que ter aquele alicate de bico. Esse aqui é um split ring, tá? Vou mostrar aqui, ó. Essa argolinha aqui, tá vendo? Tá. Aí, você adapta aqui. Alguns modelos vêm vendidos com isso aqui. Aí, você coloca um anzol. Ou você coloca uma garateia. Ou você coloca um outro snap. Você coloca um anzol separado. Também, tem vários jeitos de montar isso aqui. O mais simples é esse aqui. Tá bom. Você coloca ele com o suporte hook. Ou o anzol. Também pode colocar com o anzol aqui direto. Se você não tiver o suporte hook. É uma montagem. Tem várias. Já no caso do blade. Deixa eu tirar aqui. Que esse aqui, tipo peixinho. Tá. Que a gente trabalha mais no vertical. Esse aqui é o tipo blade peixinho. Tá. A diferença dele, Paulo. É o seguinte. O olho é pra cima. Tá vendo aqui, ó. O olho do peixinho é para cima. Então, você coloca aqui, ó. Tá. Vai colocar aqui, ó. Ok. Tá. E a mesma coisa. Coloca o suporte hook aqui. Agora, uma coisa que eu vou sempre lembrar você é o seguinte. O suporte hook, ele tem que estar, tanto aqui no nosso peixinho aqui, no blade, tipo blade, o anzol tem que chegar pelo menos na metade do peixinho. Certo? No sapinho é a mesma coisa. Certo. Então, se for pequeno, você tem que pegar o suporte hook um pouquinho maior. Exatamente. Então, é essa aqui. Acho que esclarecemos a sua dúvida. Esclarecemos? Esclareceu, sim. Entendeu? Agora, para que tipo de... Em que situações que você vai usar isso aqui? Bom, os plugues, e aqui, esses que eu falei do plástico ABS, né? O caso dos peixinhos. Você pode usar em costões. Pode usar em barcado, tá? Tranquilamente. Os de meia água, principalmente, você pode colocar aí numa pescarinha em alto mar. Você pode curricar, até no barco mesmo, puxando no barco devagarinho. Dá para usar ele curricando. A gente só solta ele, deixa ele lá, de repente pega um peixe. De boa. Os de fundo também, pode ser embarcado ou de pé na areia. Praias, costões, mangues, também são... É uma esca bem versátil, bem legal. Rios. Já o jumping jig, o tipo sapinho, você pode usar embarcado. E costões de praia. Já o tipo blade, eu aconselho usar mais ele quando for para pescaria embarcada. Que você só solta só na vertical, por causa do peso, né? Que geralmente é um pouco mais pesado. Esse não arremessa. É, pode arremessar, mas o ideal é que seja só solto. Tá. Embaixo do ponto de pesca mesmo, tá? Seria esse aqui, tipo peixe. Ele é mais versátil quando ele está usando ele em grandes profundidades também. E tem vários pesos também, tá? Tá. Então é isso aí. Eu acho que está mais ou menos esclarecido para você, né? O que você achou? Valeu. Então bora pescar, né galera? Ó, ela é um dos exemplos, tá? Não, não é porque é minha esposa e tal, mas tem minhas filhas também que estão pescando. Mas que a mulherada está crescendo cada vez mais aí no rumo da pesca, tá galera? Então, ela está aprendendo muita coisa aqui com a gente, né? Comigo aqui no caso. E também com os vídeos também. Não só vê, que nem eu coloquei ela agora, porque ela gosta de assistir. Então já aproveita e já deslancha vendo aí. E já aproveitando e já mostrando que você já está aprendendo. E para mostrar que as mulheradas também têm suas dúvidas e também gostam de pescar, né? Exatamente, é isso aí. Bom galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá aquele joinha aí para o pessoal ver aí nossos vídeos por aí, né? Chegar à popularidade. Curta a gente no Instagram, no Twitter e na nossa página do Facebook, tá? Se inscreve aí galera. Dá um abraço aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.